Não é decepcionado não. Deixar os dois meninos aí. Os meninos que participaram amanhã. Isso, amanhã não sai que nós vamos sentar com os mesmos que estavam aí hoje. Tá? Pô, se você quer falar o quê? Isso eu vou falar lá dentro. Quem não assinou essa lista aqui, ó? Todo mundo já assinou aqui? Então nós vamos voltar, fazer um documento que eles estão se comprometendo. Ó, quem chamou a polícia aí? Amanhã. Ó, quem chamou a polícia? Voltar à negociação.